Olá motociclistas e motociclistas, então hoje aí continuando aí na saga contra o processo de oxidação aqui de Salvador e aí aceitando até aí a recomendação muito, muito boa. Descomplica Murilo, ele citou que aqui em Salvador realmente é mariseia muito forte e ele recomendou aplicar esmalte em algumas partes aí, principalmente parafuso para não ter o efeito da oxidação. Então não é, na verdade, propaganda de nenhuma marca, vou dizer aqui porque esses três diferentes e pretendo utilizar aí na moto e mostrar depois aí como é que vai ficar tanto a questão estética como a questão realmente funcional aí desse aspecto de proteção do esmalte, né? Até o Márcio, se aí ele falou, pô, a Chivas tá chique, hein, cara? Tá recebendo até o esmalte, né? Então ela vai ficar aí um pouquinho mais bonita com a aplicação do esmalte e eu vou fazer o seguinte experimento, né? que eu vou trazer. Esse aqui é um preto brilhoso, esse aqui é o incolor, né? Normal. O incolor normalmente nos parafusos que são cromados para criar a capa de proteção, claro que depois de limpar o parafuso, né? Tirar qualquer tipo de resíduo dele, sujeira e tal. E esse aqui é um preto brilhoso, que a ideia não é colocar um preto brilhoso, senão ele pode ficar muito destacado. Então eu pretendo misturá-lo com uma base fosca. Então justamente por isso esse efeito sem brilho. Então eu vou fazer aqui um experimento, né? Por isso essa garrafinha aqui brilhosa e verificar como é que vai ser aí a diferença, colocando em princípio 50% de cada um, se ele vai dar aí esse aspecto um pouco sem brilho, né? Eu vou fazer a misturinha aqui e aplicar ali para ver como é que vai ficar. Tá ok? Então fica com a gente aí para verificar se realmente vai ser funcional e depois eu vou estar no primeiro post, no primeiro comentário. Vai ser um comentário fixo, eu vou estar alimentando aí, dizendo a durabilidade, realmente a efetividade e tudo mais. Pelo menos eu vou ter mais de um mês para verificar se apenas uma aplicação vai ser suficiente ou se de repente vai ter que ficar reaplicando. E claro, não gostei, aconteceu algum problema, preciso retirar o esmalte? Sim, qualquer removedor de esmalte tira, né? Com base de cetona ou sem base de cetona. Dá para tirar até com algodãozinho ali, fazendo uma retirada ali com cuidado. Tá ok? Sou bravo Costa, piloto da Chivas, e você está no canal The Might Trace. Pronto, coloquei aqui, aqui o brilhoso normal, para ver aqui que ele está com brilho, né? Uma marquinha aqui no incolor brilhoso, vou trazer para cá, com brilho. Aqui o preto, também com brilho, bem interessante que esse sépia, ele não é um preto total, tem um preto que ele é total. Então, esse aqui fica realmente mais discreto, a ideia era essa, um efeito mais diluído, para não sobrepor ali, né? Uma coloração muito forte. E aqui, ainda secando, né? É só o fosco, sem brilho. E aqui eu botei um de cada lado. Vou fazer uma misturinha agora aqui com o palito de fósforo, e vou aplicar aqui, entre os dois, aqui, para comparar aí, depois de secar o efeito. Olha aí, bem interessante, a gente vai usar aqui o reflexo da luz, né? Está vendo ali, em cima do esmalte preto. Então, essa luz passando ali, tu vê que ela está brilhosa, quando vem aqui para o incolor fosco, sem brilho. Muito bacana o efeito, gostei. Aqui embaixo ainda vai secar, né? Aqui é a mistura dos dois. E aqui do lado, difícil até de ver aqui, está o incolor aqui, ó. Está bem brilhoso, bem aqui onde tem esse pontinho aqui, de gotinho aqui, ó. É onde está o incolor. Perfeitamente brilhoso. Nem dá para perceber, realmente, que tem aplicação aqui do esmalte incolor. Entendeu? Então, aqui, brilhoso, realmente, muito bom. Gostei muito dessa camada. Talvez fique até com ela. Talvez. Se o efeito, realmente, do fosco, não for muito degradável. Pelo visto, dá para ficar com esse brilhoso aqui, que está muito compatível. Na minha opinião, está muito compatível. Porque não é aquele brilhão muito intenso, né? Ele está um brilho, ó, bem compatível com o metálico pintado. Como falei aqui, o fosco, ó. E agora, esperar esse aqui secar, eu mostro para vocês como é que vai ficar essa mistura aqui. Bem, pessoal, está aí o resultado. Passando a luz ali no de cima, brilho idêntico. E aqui, ó, um semi-brilho. Não é totalmente fosco. Vamos ver esse transparente aqui. Mas, olha. Um semi-brilho muito bacana. Talvez numa proporção aí de duas de preto, né? Brilhoso. Para uma só, um pouco de fosco. Vai dar um acabamento bem legal. Perfeito. Agora testar na moto. Então, pessoal, primeiro aí, desculpa aí pela qualidade, né? Da luz, né? Ela prejudica um pouquinho a câmera. Esse lado de cá, na fixação aqui da pedaleira, ele é pintado, né? Dá para ver aqui um alumínio que foi pintado. Então, está intacto, está perfeito. Agora, do lado de lá, já é uma peça diferente. É uma peça crua de alumínio. E olha como é que ela ficou escurecida. Cheio de marca de oxidação. Então, o que eu vou usar aqui para limpar? Depois eu proteger. Vou proteger aqui para ficar com esse colorido meio acetinado, que também não é brilho intenso. Eu vou fazer também uma mistura aqui entre o incolor e o incolor fosco. Olha aí, uma chuva, como é que já ficou a corrente, olha. Porcaria. A chuva eu tenho que lavar. Então, eu vou usar esse material aqui. Já fiz um teste na panela. Fica bem branquinho. Deixa agir por cinco minutos. O modo de utilizar. Deixa agir por alguns instantes e esfregar. Então, de repente, uns três minutos, cinco minutos no máximo, ela já fica praticamente branca. Ela tem como componente dela a substância ácida. Tá ok? Então, é justamente para tirar oxidações. Quando a gente fala em ácido, para tirar oxidação metálica. Tá ok? Então, vou colocar aqui um pouquinho do produto. Depois eu enxágue e secar. E aí, vamos ver como é que vai ficar as outras peças que eu pretendo proteger. Por exemplo, essa daqui com a cromadinha. Vai ser o incolor. Tá? O incolor, cromadinha. É só limpar essas peças em preto. Eu já pretendo dar uma pintura com aquela base escura preta. Porque alguns já estão, tá vendo? Com um pouco de claridade. Um dos pontinhos mais grandes. Então, para ficar uniforme, todos esses parafusos pretos, eu vou usar aquela misturinha que a gente acabou de fazer ali do preto. Bem como com os outros parafusos aí. Como nós temos ali no painel mesmo, né? Prendendo ali o retrovisor. Aquele parafuso ali é interessante também. Tentado. Tá ok? Então, vamos ver como é que vai ficar aqui então. Aqui o suporte aqui da pedaleira. Então, o padrão é esse aqui, ó. Acabei de aplicar. Esperar ele agir agora aí para ver como é que vai ficar a coloração. É, tá um pouquinho mais lento do que foi na panela, né? De repente é por causa do nível de oxidação, né? Então, para não perder mais tempo, eu vou fazer o que eu achava que poderia não precisar. Até porque aqui, ó, ficou bem branquinho. Isso aqui também é alumínio. Ficou bem branquinho. Fiz aqui já o uso da parte verde, da esposa. Vou ter que usar aqui sem fazer muita força. Só para extrair realmente essa oxidação. E permitir aí que a reação química não pode ter essa melhora. Tá dizendo ali, como eu até falei, né? Que é para usar luva, porque se trata de um ácido. Mas dá para ver que a concentração dele é bem menor do que um decapante, né? Um decapante realmente ele sente na hora queimar a pele. E aí, ó, tá bem oxidada, ó. Bem oxidada. Mas é isso aí. Trabalhei esse aqui. Aí, pessoal, tá aí o resultado. Deu mais de trabalho do que eu imaginei. Limpei também essa parte aqui. Tava bem, bem machada. Difícil ver aqui, ó. Agora aplicar o branquinho de volta. Saba também. Agora, esperar secar bem. E aplicar aí o incolor. Pelo menos ele protege aqui também. Limpei essa pareta. Kick shift. Protege. São duas peças que estão bem... Ficaram bem oxidadas. Até agora tá branquinha. Aqui eu não vou aplicar não, porque eu vou dar um polimento. Pretendo polir. Aqui não. Aqui já ficou bem adequado. E aí eu vou aplicar aí um polimento pra ele ficar bem brilhoso. E aí eu jogo depois a proteção. Aqui tá bem preservado. Essa peça aqui que eu achei estranha, realmente que ela escureceu demais, tava bem feio. E aí eu vou começar aqui os trabalhos, né? Tô aqui com uma mistura, né? É o shampoo normal. Aquele que eu uso da Moders. Tá ok. A diluição adequada e tal. Só pra limpar. Tirar o que tiver lá de maresia, sujeira, alguma coisa. Então eu vou botar em um potinho. Vou usar o spray pra não molhar mais nada. Vou botar aqui e vou pincelar o parafuso, limpando e seco com o paninho. Nada de mais. Fazendo a limpeza. Se tiver alguma coisa oleosa, alguma coisa suja de algum outro derivado, eu uso esse produto que é muito bom. É o E1. É lavagem a seco. Então eu aplico ali também. Passo com o paninho pra tirar a limpeza. E aqui vem os produtos já de, justamente aí, da parte estética, né? Os três esmaltes. Vou fazer a mistura aqui no potinho. Vou fazer a mistura no incolor. Aqui eu faço já a mistura usando o mesmo de ontem. Do preto, ó. Como é que ele ficou ali. Meio pra fosco mesmo, né? Vou fazer aquela mistura de três pra um. Misturo ele aqui. Eu uso pincelzinho que é comprado não em loja de mares. material de construção de tinta, mas sim em local tipo papelaria. Misturo com essa ponta. Com essa eu aplico. Então eu não vou usar o próprio pincel, senão eu contamino. Né? Com fosco, alguma coisa assim. Então tem um pro transparente. Tem um pro preto. Tá ok? Os pontos que eu vou utilizar. São, por exemplo, esse aqui. Ó. Como é que ele fica meio desbotado, né? Vai perdendo a cor. Não tem como. Né? Isso como eu falei pra vocês. Aí ele tá limpinho. Tá com sinal de oxidação. Mas esse aqui já tá meio oxidado, meio esprexado. Então são esses os pontos aí que eu vou proteger. Né? Esse aqui que não é original. É do próprio GIF. Esse aqui que já tá oxidado eu vou deixar pra fazer depois. Assim como esses daqui da oxidação. Então eu vou dar um trato no final de semana quando eu lavo a moto. Fazer um servicinho bem mais completo. Né? Nesses pontos aqui, ó. Esses parafusinhos. Tá vendo que eles estão mais... Eles vão descolorindo. E o que eu já vou fazer. Que é uma coisa que me incomoda, né? Aquele negócio do toque, né, cara? Que são essas partes aqui que elas ficam esbranquiçadas. Né? É normal demais na pinça isso acontecer. E essa daqui também. Ela é brilhosa. Esse aqui é o protetor de ABS. É um acessório à parte. Também desbotou. Né? Fora esses parafusinhos que eu, claro, vou proteger com encolô. Vou proteger com preto. Né? O que for preto. Tá vendo? Mas essas peças aqui, ó. Elas tendem muito a perder cor. Ó. Como é que ele já tá bem oxidado. Esses que precisam de uma limpeza maior. Ó. Eu vou deixar pra um outro momento. Né? Mas a ideia é proteger já o que... O que tá bom. O que já tá um pouquinho cansado. Fica pra outro momento. E aí, da mesma forma aqui, né? São peças que... Tão um pouquinho secas já, ó. Além de suja, né? Tá seca. Então... Vamos começar os trabalhos aí. E aí, comecei a pintura aqui. Uma referência aí, né? E aí, vamos ver como é que vai... Como vai ficar. Porque o problema é que o vento aqui tá muito forte. Já tô achando que vai me atrapalhar. Então, vou mostrar esse aqui como uma referência, né? Do preto. Depois, a referência... Transparente. É, acabou que... Ficou mais ou menos assim, tá vendo? Ficou legal, não? Porque secou, né? Ficou com a marca do pincel. Já vi que não vai dar certo fazer a mistura. Porque só de misturar os dois já demora. Depois, vim aplicando e também não vai dar certo. Esse bobear, eu vou fazer uma mistura, às vezes, um pouco mais brilhosa, menos brilhosa. Então, olha como é que era. Como é que ficou pretinho. Mas eu vou... Vou fazer agora, nesse aqui que tá bem ruim. Tá? Do preto normal, sem aplicação da parte fosca. Só pra gente ver aí como é que vai ficar. Olha aí, já ficou pretinho, né? Tem um reflexo aqui da luz, na verdade, não é branco. Da luz. Ficou pretinho. Esse aqui também. Que já estavam preto. Quando eu olho aqui, ó. Fica bem bacana. E aqui no freio, fiz só de um lado. Olha como é que ele tava natural. E fiz do outro aqui. Eu falei, sem muita preparação. Oi, depois, o que eu vou fazer? Talvez eu pegue a sotona, tire e pinte. Com pintura de verdade. Mas, por enquanto, como eu falei. Meu objetivo é proteger. Então, isso aqui protege que fique cada vez pior. Isso aqui tá lavado. Eu lavei e limpei pra poder aplicar o esmalte. A única desvantagem de trabalhar com esmalte de unha, como eu falei, é o vento. Porque aqui tá ventando, então ele seca muito rápido. Então, tem que ser bem rápido aí pra atender. Vou pegar esses dois parafusos aqui, ó. Tá vendo? Estão bem esbraguiçados. Vou colocar em verniz nele agora aqui, em color. Veja que até a aparência mudou um pouco. Talvez não perceba, mas aqui tá bem opaco, né? Bem sem brilho. E aqui ele já tá brilhoso. Então, eu começo a pintar no meio e depois eu vou pra parte de fora, né? Dele. Agora eu vou fazer assim também com todos os demais aí. O que eu fiz aqui já, ó. Não dava nem pra dizer. O interior dele limpei com o componete, né? Pra tirar um pouco de resíduo de sujeira e apliquei. Então, é o que eu falei. A ideia não é estética. É proteção. Tá ok? Então, eu vou continuar em toda ela aí. Pronto. Agora aí finalizado, ó. Protegido. Com a devida proteção do esmalte, né? Essas pontas de motor, esse parafuso lá do fundo também. Essa aqui que eu tinha feito, né? Também recebeu aí um verniz, color. Tem um pontinho de preto aqui. Pra ver se eu vou... Gostar com o tempo. Aqui faltou. Faltou esse aqui. Já vou fazer também. Aqui na frente, ó. Tá bem protegido, né? Com dor. Ele vai ficando um cara bem mais branco, né? Aqui tá bem. Os parafusos daqui, da mesma forma, né? Esse tapa bem preservadinho. Ali aproveitei pra sair também. Os parafusos maiores, né? O encolou nem dá pra ver, né? Realmente não nota. Agora aqui vamos ver também a durabilidade por conta do calor, né? Do motor aqui. Então vamos ver se vai se perder. Agora é esperar aí pra ver o resultado. Tanto que eu vou chamar esse vídeo aqui de parte 1. E depois, parte 2. Que vai ser justamente daqui a exatos 30 dias. A gente vai ver aí o que que vai acontecer. Esse daqui também, ó. Aqui na frente, ficou bem legalzinho. Da proteção aqui. Recebeu o encolou. Daqui. Então vamos aqui, né? Também daqui. Também recebeu. Então daqui a um mês. Exatos 30 dias. Vamos verificar aí o que que vai acontecer. Como eu falo, lateral de cá é a lateral mais exposta. Vamos ver o que vai acontecer aí ao longo do tempo aí com esmalte. E se de fato vai proteger. Pelo menos uma referência que acaba sendo são os próprios encolores. Que de repente pode trincar, entrar água, dar infiltração, né? Alguma coisa assim. Esses aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Até mesmo essa oxidação desse alumínio aqui. Que já vi que ele é bem frágil pra receber. E como eu disse, não vou postar. Mas depois eu vou fazer aí de outros parafusos. Que vou fazer a limpeza. Esse final de semana eu vou viajar. Vou pegar uma estradinha por aqui. Depois eu chego, dou um trato geral nela. Faço todos os parafusos, né? Como aqui, por exemplo. Tá vendo? Daqui do suporte. Então, vou pegar todos eles. E vou botar essa proteção aí. E aí vamos acompanhar. Tá ok? Deixem seus comentários aí. Pra ver o que vocês acham da ideia. Aqueles que já tiveram experiência e puderem compartilhar também. Seria bom. Um mais. Sucesso e felicidade a todos. E até o próximo vídeo.